Um Lugar Silencioso Dia 1 Mostrando o início de tudo, a forma como essas criaturas chegaram na terra E as criaturas né, que você não pode fazer barulho, senão ela atrai atenção, tudo aquilo E como a população começou a lidar com isso de início A origem dos monstros fica clara Quantos personagens dos outros filmes da história principal lá, a gente tem aqui nesse filme E qual personagem desse filme pode aparecer já no outro filme, o Lugar Silencioso Parte 3 Qual que é o significado disso tudo, do final mesmo em si dessa história Você quer saber, cola aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo, vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece né E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo Agora sobre um filme muito interessante, nessa pegada apocalíptica aí de fim de mundo Que é Um Lugar Silencioso Dia 1 Depois de muito tempo, depois de dois filmes, duas sequências, o parte 1 e o parte 2 A gente tem um filme pra mostrar o iniciozão né, porque os outros filmes mostravam um ambiente diferente Já um tempo depois que tudo começou, toda aquela pegada fizeram muito sucesso Mas e esse? Será que é bom mesmo? Será que é de qualidade? Ou é mais ou menos? Vamos falar sobre ele, vamos explicar vários pontos importantíssimos aqui E antes de começar, não esquece de deixar o like, ajuda muito na divulgação E se inscreva no canal se você quer mais conteúdos de filmes e séries e muita coisa, vambora E é o seguinte né, no momento que esse vídeo tá saindo, já tem aí um pouco mais de uma semana Que saiu nos cinemas Um Lugar Silencioso Dia 1 Mostrando história de outros personagens Uma pegada spin-off da história original Que é lá, principalmente com o John Krasinski e com a Emily Blunt né Que assim, são dois filmes que eu gosto muito deles Que assim, a diferença é que tem uma abordagem já um tempo depois que esse apocalipse começou Ambiente diferente E essa é a grande questão de novidade pra esse filme agora A gente tem um filme aqui que é meio que uma proposta de prequel né Como é que tudo começou, como é que foi a origem desses monstros Como é que foi o impacto disso no mundo Como é que foi o primeiro contato das pessoas com a situação de que Você não pode fazer barulho, senão você morre Essa é a proposta desse filme né Mostrar pela primeira vez nesse universo Como é que era o mundo antes Um mundo tranquilo, barulhento também Principalmente como foco aí em Nova York Que é uma das cidades com mais barulho aí do mundo Então tipo, é um negócio extremamente atrativo Pra esses aliens que a gente viu depois E a gente vê a cidade de Nova York Que é barulhenta Mudar pro silêncio Assim, já de antemão Um filme básico de origem É um filme básico Um filme normal de origem de apocalipse Mas que eu achei interessante Porque tem algumas originalidades São umas coisas únicas aqui Tipo, se a gente for comparar com os outros dois Que saíram até então Esse aqui é um filme que tem muito mais monstros Mostra muito mais esses aliens aí aparecendo Tem muito mais cenas de ação Muito mais oportunidades A gente vê eles em grande quantidade E o principal ponto disso É por se passar num ambiente urbano Tipo, os outros dois filmes Eles se passam inteiramente Em zonas rurais dos Estados Unidos Além de se passar anos Depois já que tudo começou São nessas zonas rurais Então tem essa questão do silêncio e tal E menos aparecimento dos monstros Demora inclusive muito mais No primeiro filme Pra você ver um em si Tem mais aquelas mortes Que a gente não sabe como é que tá acontecendo Mas estão acontecendo Isso acaba gerando Às vezes um suspense um pouco maior Não que nesse novo agora O dia 1 não tenha suspense Tem Mas o formato Esse negócio de mostrar mais monstros É bem diferente Aqui tem muito mais Assim, ambientando a protagonista do filme Aqui a gente tem um dos principais focos De diferença Apesar de ser um filme de início de apocalipse básico Aqui tá o grande atrativo do filme E a originalidade A gente vê a perspectiva do início de apocalipse Por uma paciente de câncer em estado terminal Que é a Sam A protagonista desse filme Tipo, ela é uma personagem que vive numa clínica ali Esperando só o seu momento Tá bem no final da vida mesmo Aproveitando as últimas coisas Até no início do filme é mencionado Que ela tinha feito sua última ida À cidade grande, ao centro lá E nem planejava voltar mais Mas aí surge a oportunidade E é por isso que é interessante Porque assim, podia ser um apocalipse comum Como a gente vê em várias outras produções pós-apocalípticas De uma pessoa normal Que tem sua vida tranquila ali Que o início do apocalipse É meio que tirar a pessoa da sua zona de conforto E declarar o fim da sua vida Acabando a graça da vida Entrando em desespero Mas pra perspectiva dessa personagem desse filme É algo completamente diferente Tipo, por ela ser uma paciente em estado terminal As motivações são completamente diferentes Ela, por exemplo, aqui Ela pode aproveitar o início disso tudo As mudanças que o mundo tem E não ter as mesmas missões que são das outras pessoas Que é lutar pra sobreviver acima de tudo Todo mundo na ilha tá lutando pra chegar no bote lá, no barco Embora ela não Por ela não ter muito tempo de vida Ela não tem necessidade de lutar pela vida Então ela pode se arriscar mais E inclusive, como eu falei da missão Ter uma missão diferente A missão principal, inicial aqui dela É conseguir comer pizza É conseguir experimentar isso uma última vez na vida Isso parece um negócio bobo, né? Um negócio muito simples Mas por que a pizza é tão importante pra ela? Aí vem uma explicação interessante do filme Não trata-se só do gosto da pizza e tudo mais Que é algo que parece que ela gosta muito Mas do apelo emocional que isso traz pra ela As lembranças boas principalmente do pai Que ela ia no passado com o pai lá Comer nessa mesma pizzaria Que eu acho que é Patsy o nome É interessante esse background Que o pai é o pianista Então quando encontra um piano A gente tende a lembrar disso Tende a ter esse aprofundamento Então tipo, é importante pra ela isso Como eu disse, ele é um filme diferente No sentido de que ele é muito sobre as belezas da vida É aproveitar tipo Ah, só tenho um dia de vida O que eu posso fazer de melhor pra aproveitar É a ideia do filme aqui pra ela E assim, ele é sobre sensações também, né? Todos os filmes Lugar Silencioso São sobre sensações Esse também Eu sei que algumas pessoas podem até estar vendo esse vídeo Sem ter visto o filme Só pra poder entender um pouquinho do filme Sem importar com spoiler nem nada Mas pros dois públicos Quem assistiu e quem ainda não assistiu O que vale mais a pena desse filme É ver no cinema mesmo Com uma qualidade de som boa Aquele silêncio aí Aquela tensão que é criada Pelo próprio filme ser sobre sensações Isso agrega mais ainda assistir numa sala de cinema Mas aí saindo dessas questões mais superficiais Iniciais no geral Indo pra história mesmo A gente tem um impacto, né? Da chegada dos aliens Eles caindo do céu ali Como é que é? Tipo, um dia normal que tá tranquilo Começa a cair um monte de coisa Destrói um monte de coisa E aqui tem até algumas referências E alusões, por exemplo Até o 11 de setembro, né? Que aconteceu em Nova York também E esse formato que a gente tem De nuvem de poeira cinza Que vai tampando a pele das pessoas A própria personagem, a Sam, fica com a pele toda tomada de poeira Por um longo período de tempo Isso faz muita referência ao que teve em Nova York O desastre em 2001 E assim, o início do apocalipse Pelo menos pra mim Parece mostrar que as pessoas e o governo Tomaram noção disso de uma forma muito rápida Sobre o que é esse problema E principalmente sobre a forma de sobreviver O que você não pode fazer Que é o grande princípio dessa produção É não fazer barulho É silêncio, né? A gente vê que de início Tipo, já minutos após a queda ali e tal As pessoas já estão tendo essa noção Ela acorda ali no meio dos destroços As pessoas já pedindo pra ela fazer silêncio E também tem já os helicópteros do governo Passando por cima Já lançando as instruções Façam silêncio Não façam barulho Aí já avisa sobre o ponto de evacuação da ilha Que é o bote Em tal lugar Então é um protocolo interessante Tem uma coisa clichê Meio similar, né? Que é explodir pontes de Manhattan Tipo, todas as produções apocalípticas O governo explodiu as pontes de Manhattan Até The Walking Dead mesmo A gente viu no spin-off lá que tem Mas é assim, a gente tá falando muito sobre a jornada da Sam Mas a gente tem que falar sobre o outro dos protagonistas que tem Um protagonista mais secundário Mas que é um personagem importante que é o Eric Que chega depois O personagem do Joseph Quinn Que é de Stranger Things A gente conhece muito ele de Stranger Things, né? Mas que é uma adição importante Principalmente pela química que ele tem com a personagem Tipo, o contato deles é bem legal Só que assim, a descrição do personagem dele É muito como um cara avulso nesse início de apocalipse É um cara que ele tá perdido no meio daquela cidade Ele nem sabe tão bem se ele quer ir embora de barco Então ele decide acompanhar a própria Sam E aí que a jornada dos dois começa mesmo Até com muitas referências aos outros filmes também Com elementos tipo Usar o barulho da água caindo pra se proteger Tanto a chuva que cai Sam tem a oportunidade de conversar com o Eric pela primeira vez Porque tá chovendo Então eles conseguem fazer barulho Sendo que os monstros não vão ouvir A própria fonte que tem ali, né? Se não me engano é uma fonte do Central Park em Nova York É usada pelas criancinhas pra se protegerem ali O barulho não vai atrair os monstros Os monstros não vão chegar neles Então apesar de ser um filme diferente De ter mais monstros e tal Tem muita referência, muita coisa de acordo Pra se você se ambientar Tamo no mesmo universo Tá, é isso Mas assim, além dessas referências em aspectos Temos um personagem E a gente tem que falar Comentar desse personagem Porque é um personagem Que acho que é o único, inclusive Que apareceu nos outros filmes Apareceu no filme 2 Eu tô falando do Henry, né? Personagem que tem contato com os principais Lá no filme 2 Ele aparece aqui Inclusive ajudando a própria Sam Lá no início Lá no teatro Quando cai Todas aquelas coisas E no final dá uma conexão ali, né? Pra continuação Tipo, de como ele ficou vivo Como ele fugiu de Nova York Mas assim, o aparecimento dele no filme Pra mim soa muito mais Como uma participação especial Do que um personagem efetivo em si Sabe? Ele só participa Ajuda a protagonista ali de uma certa forma E no final mostra Que ele sobreviveu E que ele é uma das pessoas Que foi embora naquele barco Seria assim que ele se conecta Com os outros personagens Mais da zona rural Que a gente viu no parte 2 Mas assim, esse final tem uma brecha A gente vai explicar o final aqui também, né? Tem um grande ponto Vamos voltar nisso depois Mas assim, continuando a história principal Da Sam e do Eric ali Eles conseguem chegar no objetivo final A missão inicial Que eles tinham, né? Principalmente da Sam Que é chegar no tal da Patsy's lá, né? Que é o local Onde ela queria comer a pizza A pizza que ela conhece e tal Mas a gente tem a grande decepção Dela descobrir que o local Foi completamente destruído Que gera sofrimento Pra personagem que queria A sua última refeição importante Seu último grande feito Antes de ter o seu fim, né? E assim, aí que entra A funcionalidade do Eric na história Porque ali A gente não tem todas as imagens Porque não saiu promocionar Ainda tá nos cinemas Mas ali a gente tem O momento que o Eric, né? Ele consegue pizza De outro lugar Como um improviso Pra que ela pelo menos Possa comer uma pizza E lembrar do seu pai Tipo, é exatamente O que ela queria O que ela merecia Inclusive por essa luta? Não Mas é algo que cobre isso Até porque o sentido Não é exatamente O gosto da pizza melhor É também Mas é lembrar disso É sobre emoções Sobre sentimentos E isso meio que Aquece o coração dela A ajuda do Eric Ele fazer esse esforço Pra conseguir essa outra pizza Pra ela Fazendo com que ela Esteja satisfeita Com sua vida E isso nos direciona Pro final É Tipo, no meio disso Quando começa ali A segunda metade do filme A gente tem esses pontos de ação As cenas deles Fugindo dos monstros Em grande escala Quando eles alertam todos Esse momento aí na tela, né? Que eles utilizam As mesmas coisas dos outros filmes Barulhos pra poder tentar Desnortear os bichos E outras coisas Bem correria mesmo Esses pontos funcionam São legais de ação Mas ali Da metade pro final Tem algumas partes Que eu devo admitir Que vão ser um pouco Mais entediantes Que pelo menos Eu senti isso Não tem tanta coisa Chamativa e inovadora Mas, como eu disse É um filme que Apesar de ser básico É um filme bonito A história é bonita Principalmente por esse plot Que eles colocam da Sam É previsível Todo mundo que assiste Tá previsível Que ela vai morrer no final Mas eu não sou o tipo Da pessoa que assiste o filme Esperando sempre algo inovador Não Tipo, se me divertiu Tá valendo Acho que a maior avaliação Pra esse filme É tá valendo Legal Ok Tipo, a gente tem esse final Da Sam retribuindo o favor E a bondade Que o Eric fez por ela Tipo, meio que dando sua vida Chamando a atenção Do máximo de monstros possível Pra que ele possa correr Junto com o gatinho dela E salvar suas vidas Né, ele corre A gente tem essa cena De perseguição insana Principalmente pra quem assiste No cinema Tipo, uma coisa que a gente Deve admitir É que o visual desses monstros São muito mais assustadores Do que de zumbis Que a gente vê comum Em outras produções apocalípticas Esse é um dos gostos Dessa produção Do Lugar Silencioso Mas ele consegue fugir Né, a gente vê Que ele consegue fugir A gente vê um final Em que esse Que é um dos protagonistas O Eric Consegue sobreviver E ele sobrevive Inclusive Fugindo pelo mesmo barco Do outro personagem Que tá no filme 2 Que é o Henry Né, então assim A gente tem uma clara brecha Caso você não tenha notado Do personagem que é o Eric Aparecer no próximo filme Lugar Silencioso Que tá confirmado Que vai ser meio que O fim da trilogia Até então, né Lugar Silencioso Parte 3 Vai acontecer Já era até pra ter lançado Na atualidade Mas foi atrasado Por conta de pandemia E outras coisas Deve sair lá pra 2025 2026 Vai ser a continuação Da história lá Da história da família Da Emily Blunt Do John Krasinski Daquela lá mesmo E lá esse personagem Pode aparecer Seria até interessante Porque é um ator Que tem apelo aos fãs Que traz audiência e tal Esse filme Apesar de ser muito Um spin-off Com uma história bem filler Que não tem tanta revelação Sobre a origem Que é o outro ponto Que eu vou falar aqui Ainda assim Parece que a grande utilidade Dele pode ser Esse personagem A introdução desse personagem Pra história Pra que no outro filme Traga ele fazendo Um feito bem importante Às vezes pra humanidade Ou pra ajudar o pessoal lá Muita gente não parou Pra pensar nisso Mas é uma brecha aí De qualquer forma No geral Eu posso dizer com sinceridade Que O Lugar Silencioso Parte 1 É um bom filme Bonito de se ver Mas que pra mim Faltou a máxima Do filme de origem Apesar de ser diferente Com ela Com a paciente terminal E tal Faltou a explicação da origem Porque se você traz Um filme de origem Um prequel Você precisa explicar isso E a tendência Antes de assistir o filme Pelo menos pra mim É de que aqui A gente veria mais Da origem dos monstros Como eles foram parar Na terra No geral A origem dos monstros Que é mostrada aqui É a mesma coisa Que a gente tinha visto Em flashbacks Dos outros filmes Cenas de flashbacks Lá mostrava Caindo do céu E tal No início Aqui foi a mesma coisa Não teve algo além Que explica a origem Em si Esse filme funciona mais Como uma história Que acontece no início E não um filme de origem Que é o que parecia ser Esse é um defeito Pra mim E o principal Isso faz com que Esse filme Não seja necessário Pros outros Você pode muito bem Ficar na trilogia Que vai ser o terceiro Do Lugar Silencioso Parte 1 Parte 2 E o parte 3 Sem depender desse filme Por enquanto Como eu disse Pode ser que A grande contribuição Desse filme Pra história lá Pra que ele não seja Só um fillerzão Com a história aleatória Seja esse personagem O Eric Pode ser que ele Se conecte lá Mostrando a conexão Tipo aqui foi A introdução dele Pra gente ficar conhecendo E no outro Ele participar mais Da história em si Coloca nos comentários O que você acha Você que assistiu O que você achou Do filme E você que não assistiu Recomendo que vá assistir Mas enquanto está no cinema Veja no cinema Que aí eu acho Que vai valer a pena Você ver Enfim Se você quer mais análise Outros conteúdos assim De filmes, séries Tem várias coisas saindo aí Deixa esse like E se inscreva no canal Pra você não perder Mas deixa o like mesmo Custa nada você clicar E o YouTube entende Que vocês querem mais vídeos Como esse também né No mais é isso aí Logo eu tô de volta Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau